A CIDADE NO BRASIL 6 Com esta mano Sueltas Sueltas Trata de botar todo asi Y sueltas Oh que estresoso Nuro É dur, hein? É dur! Me avisar quanto está listo. Está listo! Não está listo. Não está listo. Ele vai puxar. Ele vai puxar. Fishing. Ele vai puxar. Eu tenho um peixe. Eu tenho o melhor peixe de mim. Eu tenho um peixe. Eu tenho um peixe. Eu conheço as neblinas. Oh, meu Deus. As neblinas. Camina, é rápido. Vai vir em um taxi. O que é? O que é? O que é? O que é? É um parque de azores. Muito bonito. O que é? O que é? O que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.